O programa Saber Direito desta semana é com o professor Clever Vasconcelos. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, para a nossa quarta aula do curso de Direito Eleitoral. Nós já vimos nessas últimas três aulas diversos assuntos. Tratamos da soberania popular, falamos dos direitos políticos ativos, da listabilidade, da elegibilidade. Falamos também, numa terceira aula, dos direitos políticos negativos, em especial as inelegibilidades, matéria de suma importância. Demos um destaque bem grande em relação à inelegibilidade reflexa, o que é muito importante para você. E agora, estamos aqui, mais uma vez, na nossa quarta aula, para tratar de que assunto? De que assunto? O assunto hoje é de perda e suspensão dos direitos políticos. Perda e suspensão dos direitos políticos. Eu encaixo esse tema ainda na organização dos direitos políticos negativos. Por quê? Quando nós falamos em perda ou suspensão dos direitos políticos, nós falamos numa situação negativa, onde o indivíduo não pode votar e nem ser votado. Então, dá a ideia de um não exercício de um direito político. São hipóteses de negativação dos direitos políticos. Portanto, perda e suspensão se encaixa dentro do organograma dos direitos políticos negativos. Olha só. E quando que o direito trata desse assunto? Perda e suspensão dos direitos políticos. A Constituição trata disso no artigo 15, que eu quero que você abra junto comigo. E nós vamos estabelecer aqui um cronograma de análise de inciso por inciso. E aí eu vou perguntando para vocês. Nós vamos discutindo isso. Se o inciso 1, se o inciso 2 ou 3 é caso de perda ou é caso de suspensão. Perfeito? A gente vai fazendo uma análise conjuntamente sobre esses fatores, se é caso de perda ou suspensão. Por que isso? Por que, meus caros amigos, a Constituição não estabeleceu pontualmente qual é o caso de perda e qual é o caso de suspensão? Então, essa é a regra do nosso jogo aqui nessa nossa quarta aula, que envolve os direitos políticos e as eleições. Vamos lá? Vamos lá, então, abrir a Constituição? Então, vem comigo aqui. Abre aqui a Constituição Federal no artigo 15, por favor. No artigo 15 está lá dito. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Perfeito? Primeiro caso, inciso 1, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Quando nós falamos em naturalização, meus amigos, nós falamos nos direitos do nacional, que adquire por fato volitivo, por vontade, a nacionalidade brasileira. Portanto, nós falamos na nacionalidade chamada secundária ou adquirida, repito, por fato volitivo, onde o estrangeiro se naturaliza brasileiro, verificado aqueles requisitos do artigo 12, inciso 2 da Constituição e adquire a sua nacionalidade brasileira. Meus amigos, vejam bem, para que a pessoa possa adquirir o direito político, existe um antecedente lógico. Qual é esse antecedente lógico? É a nacionalidade. É um pacote. Se ele perde a nacionalidade, vão junto os direitos políticos. Então, se o brasileiro naturalizado perdeu a sua nacionalidade secundária, ele perde os direitos políticos. E veja bem, quando que o brasileiro naturalizado pode perder a sua nacionalidade? Ele pode perder a sua nacionalidade pela denominada perda-punição. Você lembra disso no direito constitucional? Eu vou relembrar você, a perda-punição é aquela hipótese que o brasileiro nato pratica ato nocivo a interesse nacional. Pratica ato nocivo a interesse nacional com base no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Ele é demandado pelo Ministério Público Federal, uma ação que corre na Justiça Federal. E quando a sentença transitar em julgado, ele perderá a sua nacionalidade com efeitos ex-nunc, ou seja, não retroativos. Dali para frente, ele deixa de ser brasileiro. Se ele deixa de ser brasileiro, ele deixa de possuir os direitos políticos. E aí, ele perde ou tem suspenso os seus direitos políticos? A resposta é objetiva. Ele perde os direitos políticos. Ele não tem suspenso os seus direitos políticos porque não é mais brasileiro. Agora, veja bem, eu disse aqui, nós estamos conversando sobre a perda da nacionalidade do brasileiro secundário. Agora, eu vou jogar uma questão para você e analisa comigo isso aqui. Olha só, veja bem, suponha que o indivíduo é brasileiro nato. Ele é brasileiro nato, portanto, não é naturalizado. E o artigo 15 não fala isso. E aí, esse brasileiro nato se naturaliza estrangeiro. Portanto, ele deixa de ser brasileiro nato. Ele perde a sua nacionalidade primária. Nós temos essa hipótese. Eu não estou falando aqui daquela possibilidade de você ter reconhecido uma nacionalidade estrangeira. Por exemplo, muitos brasileiros têm reconhecido a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade italiana, a nacionalidade alemã, por força do Jussanguine. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que o sujeito é brasileiro nato e perde a sua nacionalidade por ter se naturalizado voluntariamente por uma outra nacionalidade. Não está no artigo 15 isso. Mas, diante de um raciocínio sistemático constitucional, é importante que nós tenhamos em mente que essa pessoa brasileiro primário, brasileiro nato, também, também vai perder a sua nacionalidade, aliás, também vai perder os seus direitos políticos, porque perdeu a sua nacionalidade primária. É um raciocínio lógico que a gente tem que estabelecer, ainda que não esteja fixado no inciso 1 do artigo 5º. Então, em resumo, em resumo é o seguinte, o brasileiro naturalizado e o brasileiro nato, ambos podem perder os direitos políticos, desde que percam definitivamente as suas respectivas nacionalidades. Porque aí, o direito político é um acessório da nacionalidade. Deu para entender esse jogo, essa ideia do brasileiro naturalizado e do nato? Você tem que gravar isso. Isso é muito importante. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. O caso de perda de nacionalidade. Agora, a gente vai estudar o segundo caso. O segundo caso de perda ou suspensão da nacionalidade. Da nacionalidade. dos direitos políticos, Clever. O segundo caso de perda ou suspensão dos direitos políticos. Vem comigo aqui na Constituição. Vamos lá. A Constituição fala. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 2, incapacidade civil absoluta. Portanto, vamos lá. Incapacidade civil absoluta. Ora, quem é o incapaz civilmente? Olha, na Justiça Civil, nós temos o Instituto, que é o Instituto da Interdição, por exemplo. Aquele que é objeto de uma ação de interdição, ele vai receber uma sentença onde o juiz nomeará um curador para administrar a vida civil desse indivíduo. Por quê? Porque falta capacidade a ele do exercício dos atos da vida civil. Ora, se o indivíduo é interditado, ele vota? Não, ele não vota. Ele não vota por quê? Porque o juiz de direito, na hora do pronunciamento da sua sentença de interdição, enviará também ao cartório eleitoral uma comprovação dessa sua decisão, que reconhece, através de perícia médica, que o indivíduo não tem capacidade de livre escolha. E se não tem capacidade de livre escolha, ele não pode exercer o direito de voto, meus caros amigos. Deu para entender? Agora, a incapacidade civil, meus caros, aí que fala o inciso 2, é uma incapacidade civil absoluta. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se a capacidade civil reconhecida pelo juiz for relativa, ou seja, uma interdição que não reconheça totalmente a incapacidade civil, uma interdição limitada, ele poderá exercer o direito de voto. Mas de que forma? Bom, é o juiz aí que vai determinando a sentença. O juiz é que tem a última palavra aí. Por quê? Porque, veja bem, suponha um indivíduo que seja perdulário, um indivíduo que gaste todo o dinheiro que ele tem. Bom, eu estou falando de uma doença, não estou falando de um costume. Perfeito? Então, veja bem, na ideia, o indivíduo tem uma doença incontrolável de gasto do seu patrimônio. O juiz pode determinar que aquele indivíduo, ele não possa exercer atividade civil para realização de negócios, para movimentação bancária, para movimentação de dinheiro. Isso não quer dizer que ele não possa exercer o direito de voto. Então, a incapacidade civil pode ser relativa e aí sim, ele não tem perdido ou suspenso os seus direitos políticos. Agora, agora, agora é o problema. Será que isso aí é caso de perda ou suspensão dos direitos políticos? Meus caros amigos, isso vai depender de cada caso. Porque, veja bem, se a pessoa sofre de uma anomalia psíquica, ela é interditada, isso quer dizer que ela vai ser anômala psiquicamente por o resto da vida dela? Não. Pode acontecer da pessoa voltar à sua normalidade. Então, isso vai durar conforme os efeitos daquela anomalia na pessoa. Então, eu posso classificar o inciso 2 como caso de perda ou como caso de suspensão, dependendo da hipótese. A hipótese mais comum, a hipótese mais comum que os manuais de direito constitucional tratam do assunto é a hipótese de perda. É a hipótese de perda. Mas nada impede que o indivíduo possa receber a suspensão se cessar o efeito da anomalia. Perfeito? Então, nós temos aí a segunda hipótese, via de regra de perda, por incapacidade civil absoluta. Sabe o que você faz no seu caderno, no seu tablet, no seu computador que você está assistindo aí? Grife a palavrinha absoluta e grava para não ter problema. Assim, você não vai errar nenhuma questão se você for fazer uma prova, um concurso público, um exame de aperfeiçoamento, para gravar bem essa matéria. Perfeito? Ótimo! E agora? E agora nós temos o terceiro inciso. É, o terceiro inciso sobre a cassação ou a perda dos direitos políticos. E esse inciso 3, eu reputo o mais importante. Por que eu reputo o mais importante? Porque ele trata de uma situação que podem existir casos práticos, muitos casos práticos que possam induzir o candidato, induzir o aluno, induzir o intérprete a erro. Vamos fazer a leitura? Abre aí, artigo 15, inciso 3 da Constituição. Vamos lá. Condenação criminal, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Olha como é importante essa análise. Olha como é importante. Veja bem. A condenação aqui, meus caros, a condenação aqui é por crime. A condenação aqui é por crime. Se for uma condenação criminal por contravenção penal. Mas, Clever, deixa eu fazer uma análise do ponto de vista criminal. As contravenções penais, elas se encaixam na hipótese dos delitos de menor potencial ofensivo. Abrangidos pela Lei nº 9.099,95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Ah, então está certo. Essa Lei dos Juizados Especiais Criminais trata de um procedimento específico para apurar esse tipo de responsabilidade por contravenção penal. E eu vou mais além. Se os delitos forem de menor potencial ofensivo, abrangidos pela Lei nº 9.099,95, ainda que sejam crimes, como é que a gente vai responder essa questão? A gente vai responder essa questão pela natureza jurídica do ato homologatório que reconhece a transação penal. O ato homologatório que reconhece a transação penal não é sentença criminal, não tem efeito de condenação. Portanto, nesse caso, não há a suspensão dos direitos políticos. Aquele que faz a transação penal com base na Lei nº 9.099,95, não é condenado criminalmente, no caso de transação. Portanto, não tem perda e não tem suspensão dos direitos políticos e a vida vai normalmente. Perfeito? Então, a gente faz uma pausa agora e vamos para uma pergunta de um dos nossos colaboradores sobre o tema no dia de hoje. A lei distrital, estadual ou municipal pode criar outras hipóteses de ineligibilidade? Senhores, existe uma coisa chamada cláusula de reserva. Cláusula de reserva constitucional. Ou seja, é só a Constituição que confere os graus de direitos políticos positivos, de alistabilidade e de elegibilidade. E ela própria, só a Constituição, é que pode estabelecer os denominados direitos políticos negativos. Ou seja, as ineligibilidades e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. O organograma todo, o arcabouço todo, está organizado no artigo 14 e no artigo 15 da Constituição. Senhores, dentro daquele estudo do bloco de constitucionalidade, dos direitos e garantias fundamentais, isso é exclusivo da Constituição. Então, a resposta é não. A resposta é negativa. Nem a lei distrital, nem a lei estadual e sequer a lei municipal podem impor outras regras de ineligibilidade, olha, e digo mais, de alistabilidade e de perda e suspensão dos direitos políticos que nós estamos estudando aqui. A resposta que você tem que justificar para quem pergunta isso é que se trata de uma cláusula de reserva constitucional, atributo próprio da Constituição Federal. Perfeito? Ótimo. Voltando agora, a gente vai tratar aqui da continuidade da análise do inciso terceiro do artigo 15, que eu estava falando, na hipótese do indivíduo receber a benevolência da lei dos juizados especiais criminais e obter a transação penal. Porque a transação penal, repito, não tem caráter criminal. O que acontece é o seguinte, a pessoa não pode obter o mesmo benefício no intervalo de cinco anos. Tudo bem. Agora, se ele praticar um novo crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, e ele ser processado no Juizado Especial Criminal, e ao final surgir aí uma decisão condenatória, ainda que no juizado, aí nós estamos falando do quê? Aí nós estamos falando de sentença penal condenatória. E se nós estamos falando de sentença penal condenatória, suspenderá ou suspenderão os direitos políticos pelo período que a condenação e os seus efeitos protraírem no tempo, até a extinção completa da punibilidade. Perfeito? Essa é a análise que a gente faz no que diz respeito aí ao inciso 3 quanto aos delitos de menor potencial ofensivo ou em relação às contravenções penais no que diz respeito aos direitos políticos. É uma questão que talvez pode cair em penal, em eleitoral, em constitucional. É importante. Nós estamos falando de uma análise multidisciplinar. Eu tenho outra análise dentro desse inciso 3. É o seguinte, e a suspensão condicional do processo, Clever? Porque é o seguinte, o artigo 89 da 9.099-95, a Lei dos Juizados, possibilita cumprir dos determinados requisitos estabelecidos pela Lei Processual Penal que o indivíduo tenha suspenso o processo penal. É o denominado sursi-processual, como chamam os processualistas penais. O sursi-processual penal. Esse sursi-processual penal não é o sursi-material lá do artigo 77 do Código Penal. Não. Esse sursi, ele vai suspender o andamento da ação penal. Ora, se suspende o andamento da ação penal, meu caro, existe condenação criminal? Não. Não vai existir condenação criminal. E se não vai existir condenação criminal, nós estamos fora do inciso 3. Portanto, no caso de suspensão condicional do processo, permanece íntegro os direitos políticos ativos e passivos. A pessoa pode se candidatar, pode se eleger, pode votar, ser votado tranquilamente. Então, sursi-processual não é caso de perda nem de suspensão. Repito, porque não há condenação criminal. Anotou bem? Isso é importante. Vamos lá. Ainda no inciso 3. Esse inciso 3 requer uma dedicação bastante da gente. Olha, vamos falar agora do sursi-material. Esse que eu havia falado do artigo 77 do Código Penal. Todo aquele que for condenado... Percebeu o que eu acabei de dizer? Todo aquele que for condenado... Acabei de responder a questão. Todo aquele que for condenado a uma pena de até dois anos, ele vai receber o sursi-material. E ele vai receber, então, o quê? A suspensão condicional, não mais do processo, mas da pena. E o inciso 3 não fala em não cumprimento da pena. Fala em condenação criminal. Então, a resposta é distinta agora, senhores. A resposta é distinta. Todo aquele que for condenado e ainda que receba a suspensão condicional da pena... Não é suspensão condicional da condenação. É suspensão condicional da pena. Ele ainda permanecerá com os direitos políticos suspensos. Mas, Clever, ele vai estar em liberdade. É, em liberdade, o sursi pode ser revogado. Ele pode ser preso. Mas se não for revogado, mesmo se não for revogado, ele ainda está condenado. E tem condições gerais ou condições especiais. E recebeu aquele beneplasto de suspensão da pena, mas não da condenação. Ele não votará até a extinção da punibilidade. Repito, extinção completa da punibilidade lá nos termos do artigo 107 do Código Penal. Então, a resposta, sursi material, sursi material, ele tem suspenso os seus direitos políticos porque foi, repito, foi condenado. Está legal? Vimos a transação, vimos o sursi processual, vimos o sursi material. Vamos ainda caminhar um pouquinho no inciso 3. Aqui. Vamos pensar um pouquinho. Imagine que o sujeito recebeu como sanção penal, no caso de uma condenação qualquer, a pena exclusivamente pecuniária. Pecuniária, pena de multa. Ou a pena restritiva de direitos. Ele vota ou não vota? Clever, ele foi condenado. Se ele foi condenado, não importa se é pena de multa, se é pena restritiva de direitos, foi condenado, não tem jeito. O inciso 3 é bem claro nesse sentido. Havendo condenação criminal, ainda que em liberdade, ainda que pena de multa, ainda que a pena esteja parcelada, ele não poderá votar. Terá os seus direitos políticos suspensos. Pena de multa, direitos políticos suspensos. Até quando? Até a extinção completa da punibilidade com pagamento da última parcela da multa a que ele foi condenado. Perfeito? Vimos aí, então, a hipótese da pena restritiva de direitos e da pena de multa em relação aos direitos políticos. Mais uma? Eu trago mais uma para vocês. E qual que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer aqui a hipótese da prisão albergue domiciliar, do indivíduo que está em sede de execução penal, beneficiado em regime aberto ou mesmo com a prisão albergue domiciliar. Portanto, em liberdade. Ele vota? É claro que não. É claro que não vota. Por que não vota, meus amigos? Porque o sujeito está cumprindo pena. Está em sede de execução penal. E quem está em sede de execução penal, de forma alguma, pode exercer o direito de voto porque foi condenado. Porque foi condenado. Se foi condenado, está em execução penal. É caso aí de aguardar a extinção da punibilidade até que ele possa reingressar no mundo do direito eleitoral. No mundo do quê? Uma vez egresso, uma vez extinta a punibilidade, está normalizado. Pagou o que ele tinha que pagar com a justiça penal. Portanto, volta, readquire os direitos políticos. E aí se fala em caso de suspensão. Eu posso falar mais um pouquinho, ainda aqui com vocês, de uma hipótese de um incidente, de uma medida cautelar em sede de execução. É, uma medida cautelar. Como assim uma medida cautelar em sede de execução? Ué, um livramento condicional. O livramento condicional é um incidente cautelar no processo de execução penal que coloca o indivíduo em liberdade, ainda que tenha tempo restante de pena cumprir. E, senhores, quem é beneficiado com o incidente cautelar do livramento condicional, também não vota. Por quê? Pela mesma razão do que eu disse anteriormente. Porque ainda não está extinta a punibilidade dele. Então, ele ainda merece aguardar a extinção da punibilidade para exercer o seu direito de voto ou mesmo ser votado. No caso de livramento condicional. Perfeito? Ótimo! E agora? Ainda não é inciso 3, hein? Poxa, Cláudio, quantas hipóteses tem no inciso 3? Ah, eu vou trazer mais uma para você. Vamos pensar junto? Eu acho que eu já falei isso para você em algumas aulas anteriores. Mas, não é perda de tempo, é ganhar tempo e ganhar conhecimento, uma eventual revisão nesse assunto. O adolescente infrator, aquele que pratica ato infracional, aquele que pratica ato infracional, que cumpre a sanção, a medida sócio-educativa mais restritiva que a internação, ele vota? É lógico que ele pode votar, ele não foi condenado criminalmente, ele não foi condenado criminalmente, não tem problema nenhum, ele pode exercer o direito de voto, desde que a justiça eleitoral esteja organizada e preparada e até o dia 5 de maio daquele ano das eleições, ele tenha feito a opção de votar no estabelecimento de internação. Eu disse para vocês aqui que nós temos no Brasil mais ou menos 18 a 17 mil adolescentes internados. Olha que número grande, mais ou menos hoje. E desses adolescentes internados, o dado que eu tenho na última eleição é que mais ou menos 7 mil adolescentes internados votaram. Porque fizeram a opção de voto até o dia 5 de maio, no ano daquela eleição. Perfeito. Mas aí, nós temos uma hipótese do Estatuto da Criança e do Adolescente. O seu artigo 121, parágrafo 3º, fala que o adolescente internado, ainda que tenha completado a maioridade de 18 anos, ele ainda pode ter prorrogado a sua internação por 3 anos. Então, 18, 19, 20, 21. Ele pode ficar até 21 anos preso e internado. Quer dizer, preso, recolhido, porque ele não é maior de idade. E como é que funciona? O eleitor obrigatório, maior de 18, com título de eleitor, pode exercer o seu direito de voto? Ele deve exercer o seu direito de voto, porque o voto é obrigatório. Mais uma vez, se ele não foi condenado criminalmente, mas recebeu uma medida sócio-educativa de internação, que não tem natureza jurídica de sentença condenatória, ele deverá votar. E manifestar o desejo de fazê-lo até o dia 5 de maio do ano da eleição, para que possa exercer o seu direito de voto. Ainda que você não goste da possibilidade possibilidade desse adolescente, agora não mais adolescente, adulto, votar. Mas a interpretação do artigo 15, inciso 3, a gente tem que ser bem claro, se fala em condenação criminal, por crime previsto no Código Penal ou nas leis especiais. Não em relação aí à medida sócio-educativa, a ato infracional estabelecido no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, com isso aí, nós terminamos a análise aqui do inciso 3, que é a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Ótimo. Temos aí, portanto, mais uma questão dos nossos colegas que participam do programa de hoje. Vamos a ela? Qual é o fundamento utilizado pelo STF a reconhecer a aplicação imediata da lei da ficha limpa? Perfeito. O colega está perguntando, portanto, qual é o fundamento que o STF utilizou para a aplicação imediata da lei da ficha limpa. Olha, senhores, esse trata-se de um princípio que nós conhecemos no direito constitucional eleitoral, que é o princípio da legalidade especial eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição. Vamos ao artigo 16? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Repito. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. O princípio da legalidade especial eleitoral ou mesmo da anualidade eleitoral. Senhores, a questão é a seguinte. Quando o Supremo Tribunal Federal recebeu a modificação da lei da ficha limpa, a lei complementar 135, barra 2010, se teve aquela ideia. Puxa, essa lei se aplica imediatamente, não se aplica imediatamente, como lidar com esse tipo de situação? Aplica-se o princípio da anualidade eleitoral nesse caso? A verdade é a seguinte, meus caros colegas. A verdade é que a lei, essa lei 135, barra 2010, que modificou a lei complementar 64, barra 90, a denominada Lei das Ineligibilidades, ela não veio alterar aqui, de uma certa forma, o processo eleitoral. Não veio alterar, de uma certa forma, todo o conteúdo eleitoral. Ela veio alterar uma das condições de elegibilidade, que era o quê? Que era você não possuir uma sentença criminal, pelo menos um dos casos, ainda que por colegiado, naquele determinado instante. Então, nós não falamos de processo eleitoral. Nós falamos de quê? Nós falamos de condição de elegibilidade. Portanto, a aplicação é imediata. A aplicação é, desde já, nesse caso, em relação à lei eleitoral, prefeito? Que modificou a Lei Complementar 64, barra 90. Vamos agora, senhores, tratar um pouquinho de mais uma causa de perda ou suspensão dos direitos políticos. Vamos lá? Nós estávamos falando do inciso terceiro. Agora vamos falar do inciso quatro. do inciso quatro. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo quinto e inciso oitavo. Vamos repetir. Recusa de você cumprir uma obrigação legal a todos imposta nos termos do artigo quinto e inciso oitavo da Constituição. Primeira coisa. O que trata o artigo quinto e inciso oitavo? O artigo quinto, inciso oitavo, ele trata de uma coisa chamada escusa de consciência. Uma desculpa de consciência. Por três critérios. Por convicção religiosa, filosófica ou política. Ou seja, nós temos no Brasil, no regime constitucional, a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. a livre manifestação do pensamento. Então, o indivíduo, na sua liberdade de consciência, por qualquer motivo, ele não cumpriu uma obrigação legal a todos imposta. Por exemplo, serviço militar. O homem é obrigado a prestar o serviço militar. As mulheres e os eclesiásticos, não. E esse homem não cumpre o serviço militar, que era obrigatório. O que acontece? Ele tem a opção de prestar uma obrigação alternativa, fixada na lei. Se mesmo assim, ele não presta essa obrigação, o que vai acontecer? Ele terá suspenso os seus direitos políticos. Ou alguns chamam até perder os seus direitos políticos. Por quê? Porque ele não poderá votar, nem ser votado, se não cumprir essa determinação legal. Então, o que vai se fazer? Vai se aguardar ele cumprir essa obrigação, para que aí sim, ele possa exercer os direitos políticos. Então, pode existir um caso de perda, se ele nunca mais cumprir essa obrigação, ou um caso de suspensão, no caso, ele venha a estabelecer esse tipo de obrigação. Isso também é aplicado, por exemplo, no serviço do júri. No serviço do júri, que é obrigado participar do conselho de sentença, ser intimado e comparecer ao tribunal do júri como jurado, também tem essa hipótese. O juiz, nos termos da legislação processual penal, ele pode determinar que a pessoa cumpra uma prestação alternativa. E se ele não cumprir essa prestação alternativa, a mesma coisa. Ele fica com os direitos políticos paralisados, suspensos se realizar, ou perdidos se não realizar, no que diz respeito à atividade política inerente à pessoa desse nacional. Deu para entender? Aí vem uma pessoa e me pergunta, Cléver, é o seguinte, suponha que o indivíduo, ele não exercisse o seu direito de voto? Porque é o seguinte, o voto é obrigatório. E eu respondi nas aulas anteriores que o voto obrigatório ainda é cláusula pétrea. Mas, espera um pouquinho, eu sou obrigado a exercer o direito de voto? Eu sou obrigado a exercer o direito de voto? É uma obrigação legal a todos imposta pela minha convicção filosófica ou religiosa? Eu posso ser dispensado disso? Oh, espera um pouquinho. Para tudo. É o seguinte, você pode não exercer a opção ideológica de escolha de candidato. Através de que instrumentos? Dois. Através da justificativa eleitoral ou através do voto em branco? E eu vou mais além, até do voto nulo. Por quê? Porque a teclia em branco da urna eleitoral, ela só existe diante do artigo 5º, inciso 8º, que possibilita você não se manifestar ideologicamente sobre determinado candidato ou partido político. É só por isso que existe o voto em branco. Porque, senão, também teria uma tecla voto nulo na cédula eleitoral, na urna eleitoral. E não tem. Perfeito? Então, o voto em branco é aquele voto em relação à excusa de consciência. Portanto, você é obrigado a comparecer à sessão. Mas não a opção ideológica. Perfeito? Então, não tem encabimento sustentar a excusa de consciência prevista no artigo 5º, inciso 8º, para fundamentar o quê? Para fundamentar a sua não obrigação eleitoral. E aí, sim, nós temos, sim, o caso de perda ou suspensão dos direitos políticos. Perfeito? Então, essa é a hipótese do inciso 4 do artigo 15 da Constituição Federal que trata da perda ou suspensão dos direitos políticos. Mais adiante, vamos lá? Ah, tem mais uma. Tem aqui o quê? Nós temos aqui o inciso número 5. O inciso número 5, que fala da improbidade administrativa. Da improbidade administrativa. Vamos ler? É vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de número 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. 37, parágrafo 4º. Vamos ao 37, parágrafo 4º. Mais uma vez? Lá está escrito os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Portanto, não é perda, é suspensão. E a perda da função pública, mas não a perda dos direitos políticos. A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A Lei 8.429, barra 9.2, a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, lá no seu conteúdo, define uma série de atos de improbidade, uma lei superimportante. E essa lei vai estabelecer que nós temos aqui a possibilidade de suspensão dos direitos políticos do indivíduo que praticar atos de improbidade por até 10 anos. o máximo, o topo, o teto que a lei estabelece é um período de 10 anos de suspensão dos direitos políticos. Perfeito? Então, todo aquele, repito, que praticar ato de improbidade administrativa pode ter os seus direitos políticos suspensos por até o período de 10 anos, como estabelece o artigo 5º, inciso 5, o artigo 15, melhor dizendo, o artigo 15, inciso 5 da Constituição Federal. Perfeito? Essa é a hipótese legal que nós tratamos sobre o assunto. Me parece que temos mais uma questão aí e vamos a ela, portanto. Os membros da magistratura e do Ministério Público têm algum tratamento especial quanto às inelegibilidades? Olha, os membros do Ministério Público e da magistratura têm um tratamento em relação à inelegibilidade? Tem. Tem normas próprias. Tem normas próprias. Em relação ao magistrado, o magistrado, ele é alistável, tem a possibilidade de exercer o direito político ativo, de votar, mas ele é inelegível. a Constituição Federal, de uma forma explícita, proíbe que o magistrado exerça qualquer tipo de atividade político-partidária se candidatando. Na verdade, o magistrado, ele deve, antes de mais nada, pedir exoneração do seu cargo de magistrado para poder se candidatar a um cargo eleitoral. da mesma forma no que diz respeito ao membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, após 1988, e especialmente após a Emenda 45, de 2004, ele não pode exercer atividade político-partidária. nesse caso, o que se tem a ideia? Se tem a ideia que o membro do Ministério Público também é alistável e inelegível. Mas nós temos uma categoria de membros do Ministério Público, que são os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira do MP antes de 5 de outubro de 88, e fizeram a opção pelo regime da Constituição de 67. O ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição atual, o artigo 29, parágrafo 3º, o artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, possibilita que o membro do Ministério Público optante pelo regime da Constituição de 67 possa se candidatar a cargo eletivo. Nós temos aí alguns deputados, alguns mandatários que são oriundos do Ministério Público, você já sabe, que ingressaram na carreira antes de 5 de outubro de 88. Então, a resposta é há um regime especial da magistratura e do Ministério Público em relação a esse fato. Em relação à Constituição de 88, todos nós, promotores e magistrados, somos totalmente inelegíveis, mas alistáveis. portanto, senhores, hoje, na nossa aula, na nossa quarta aula sobre direitos políticos e eleições, nós tratamos do quê? Nós falamos de forma completa das hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, fomos ao inciso primeiro, falamos do brasileiro naturalizado que perde a sua nacionalidade, falamos do NATO também, falamos da incapacidade civil absoluta, diferimos da relativa, falamos da condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, fizemos uma análise bem extensa do inciso 3 com casos práticos, fomos na questão da excusa de consciência lá do inciso 4, falando do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, e, por fim, nós tratamos aqui da questão do ato de improbidade administrativa que contempla a Constituição Federal. De uma forma tranquila, nós fechamos esse tema de perda e suspensão dos direitos políticos. Portanto, nos resta para o nosso próximo encontro uma análise das eleições, das eleições majoritárias e das eleições proporcionais. Nós vamos tratar de como é realizada essa eleição. Na verdade, um encontro, um debate, um bate-papo jurídico aqui sobre o quê? Sobre as regras eleitorais que todo mundo deveria conhecer e não só nós do direito. Daí, a abertura da TV Justiça, um importante instrumento de esclarecimento não só à população jurídica, mas a todo telespectador para conhecer, de fato, as regras do jogo. Mas isso só na nossa próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E aí Legenda por Sônia Ruberti